Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite Ateliê Plata Velasco apresentando para mais um Passa Passa Turma, vocês sabem que agora estou na área da suprimação, mas não mexer a costura criativa Então estou comendo a suprimação e a costura criativa Como eu já fiz vários porta-pouco na costura criativa e tenho aqui vídeos ensinando Agora eu vou misturar a suprimação e a costura criativa Sei no que vai dar, espero que fique uma coisa bem bacana e bem bonita Então me acompanha nessa, vem que eu estou te esperando Vem turma, para vocês verem como é que a sublimação e a costura criativa podem andar juntas Olha só, eu sublimei essas xícaras aqui, tá? Fiz um ponto de zigue-zague aqui em volta, porque para não desfiar, tá? A gente tem um trabalho legal Fiz quatro vezes, porque eu vou fazer um porta-bolo, tá? Para tampar o bolo Eu já tenho esse passo a passo, só que ele é feito de tecido, manta, tá? E quiltado Agora eu estou fazendo ele sublimado Gente, se vai dar certo eu não sei Tentativa Aqui Como eu fiz aqui com o plástico, tá? Esse plástico aqui é o nylon 600 Então eu sublimei no nylon 600, mais o tecido de oxford, ficou assim Só que ele não tem estrutura para ficar em pé Então eu vou ter que colocar a manta Vou para o ferro aqui agora, vou adesivar a manta aqui Depois que eu adesivar a manta aqui, eu vou colocar um forro aqui de oxford Vou colocar um outro tecido aqui branco de oxford, tá? Para fazer o acabamento Então eu vou para o ferro para adesivar isso aqui Essa manta é a R1, por quê? Porque ela só tem cola de um lado, do outro lado ela é um algodãozinho, né? Então eu vou no ferro, vou botar aqui, ó Vou botar um papel aqui em cima, um tecido aqui em cima também Por quê? Porque eu nunca trabalhei com esse material aqui, gente Então eu não sei se o ferro vai colar aqui Então eu vou botar aqui um outro tecido aqui em cima Tá? E vou botar o ferro aqui para quê? Para que a sacola saia e adesive aqui Eu vou lá adesivar aqui e vou fazer aqui o quilt Tá? Então deixa eu ir lá adesivar Bem, então eu fui lá no ferro, não pega direito a cola que está na manta Não adesiva direito no plástico Aí o que eu fiz? Eu fiz uma costura aqui em cima, um ponto reto em cima e embaixo Tá? Cortei o excesso da manta Agora eu vou pegar aqui, ó, o oxford Vou na máquina E vou costurar aqui de novo Passar de novo uma costura aqui em cima E uma costura aqui embaixo Tá? Para quê, gente? Para eu ter aqui, ó Um fundo aqui, ó Tá? Então vou lá na máquina passar aqui E depois corto o excesso aqui Vou fazer isso nas quatro peças Gente, é um trabalho Que, pelo que eu estou vendo, ele vai encarecer o produto Tá? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a sublimação Que já tem um preço Né? E ainda estou agregando a manta Tá? Vai ficar um trabalho bem diferente Gente, vai ficar um trabalho bem diferente Olha Tá? Agora Se ficar realmente um trabalho muito bom Aí nós vamos ter que agregar um preço maior ao nosso produto Por quê? Porque além do material a mais Ele... Ele... Tá dando um trabalho a mais Então a gente tem que agregar Tanto material Quanto tempo que a gente vai passar fazendo esse trabalho Tá certo? Eu vou... Eu não sei se eu vou quiltar aqui Ou se eu não quilto Né? Fazer uma tela C aqui Ou se eu simplesmente coloco aqui o tecido Se eu fizer mais uma tela C Então eu estou agregando mais tempo Estou agregando mais um trabalho Então eu tenho que fazer É... Um acréscimo mais ainda Tá? Mas aí vai de cada um Você vai querer fazer ou não Estou decidindo Bem, turma Fiz Esse aqui já está pronto Ó Já coloquei a parte de trás Tá? Aqui, gente Tem 10 centímetros E aqui tem 30 Tá? Aqui, ó Agora eu vou colocar nesses outros aqui A parte de trás Não quiltei Não quis quiltar Posso quiltar ainda agora Se eu quiser Tá? Ó Agora eu vou colocar aqui, ó Eu simplesmente pego aqui, ó Coloco aqui em cima Passo a costura em volta aqui E depois eu corto o tecido Tá? Aqui, ó Pego aqui Coloco Alfineto Costuro em volta Igual que eu fiz aqui, ó Tá vendo a costura? Lateral nem é tão necessário Mas você pode fazer Porque esse tecido ele esgarça Tá? Então você pode passar a costura aqui também E volta aqui também Né? Então ele vai ficar assim Olha só como é que ele fica forte Ó Ele vai poder ficar em pé Porque ele tá estruturado O próximo que eu vou fazer, gente Eu vou fazer sem plástico Eu vou fazer só com tecido Aí eu vou adesivar o tecido Na manta direto Aí eu vou quiltar Tá? Então eu vou fazer esses três aqui Ó Botar o forro atrás E a gente vai Começar a passar o viés Pronto, Tuba Já passei aqui, ó Agora eu vou vir com o viés E colocar aqui, ó Na parte de cima Ó Tá? Vou colocar Esse aqui na parte de cima dos quadros Eu ia fazer de branco Mas desisti Vou fazer de outra cor Aqui, Tuba Coloquei aqui na parte de cima Tá? Coloquei outra cor Em vez de branco Agora, gente Com esse molde aqui Ó Esse molde aqui, gente Ele tem uma altura De vinte e oito E uma largura De vinte e nove e meio Tá? Aqui, daqui pra cá Ele tem catorze Né? E aqui em cima Ele tem cinco e meio Pra vocês terem uma noção Se vocês quiserem fazer Tá? Então vamos lá Ó Vinte e nove e meio Quatorze Altura total Vinte e sete e meio Pode botar vinte e oito Tá? Vinte e oito E aqui em cima Cinco e meio Pra vocês fazerem aqui Tô dando a metragem Pra vocês poderem fazer Vocês vão vir no filó Aqui, ó No filó E vão cortar quatro partes Desse molde O filó, gente Ele é um pouco chatinho De trabalhar Porque ele escorrega Tá? Ele escorrega Então eu trabalho com ele Sempre dobrado Como eu vou precisar De quatro partes Tá? Então eu vou dobrar ele Em quatro Tamanhos Iguais a esse Do meu molde Ó E vou alfinetar Aqui, ó Cortei em quatro, ó Dobrei em quatro Agora eu venho aqui Meço aqui, ó Com esse meu molde aqui O tamanho certinho Que eu preciso Ó Tá grande Vou diminuindo aqui, ó Ó Pra poder fazer O corte aqui, ó Ele dobradinho Coloco aqui em cima Marco com a caneta Tá? E corto Vou ficar, então, com quatro partes Pronto, gente Aqui, ó Cortei os quatro Agora eu vou vir aqui, ó E vou costurar Aqui, ó Certinho aqui, ó Vou passar uma costura aqui Tá? Querendo, você pode passar aqui também Aqui em cima E depois Que eu fiz essa costura, gente Eu venho aqui com o acabamento De novo E fecho aqui, ó Tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima Eu vou fazer aqui Tá? Então eu vou pregar isso aqui, ó Nos quatro E passar o viés Turma, não deixe compartilhar Se inscrever Dá like, ó Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo, tudo Que eu posto Tá certo? Então eu vou colocar esses quatro aqui, ó E já volto Bem, então, aí, ó Prontinho A finalização deles Gente, é o mesmo do outro Que eu faço em tecido, tá? O que eu queria mostrar mesmo Pra vocês aqui É que dá pra fazer Com tecido diferente, né? Sublimado Com padronagens diferentes Em vez do tecido Que você compra na loja Tá vendo? Você pode imprimir aqui O que você quiser, ó Por exemplo, aqui, ó Tá vendo? Você pode fazer aqui Uma folhagem Não existe esse tecido Então você pode fazer Aqui uma folhagem Aqui, ó E fica uma coisa Bem, mas bem bacana Mesmo Olha só como é que fica Bonito Tá? Eu vou deixar aqui em cima No... É só você clicar aqui Que vai ter outro desse aqui Pra vocês aprenderem A fechar aqui Caso vocês não saibam Tá? E aí, gente Gostaram desse passapar? Gente, não finalizei Né? Mas vocês podem acompanhar Aqui no alto Aqui, ó Ou cá embaixo O passo a passo De outro Né? Porta-bolo Porque a finalização É a mesma O que interessa aqui É a sublimação A união da sublimação Com a postura criativa E vocês viram, né? Então vamos lá Olha só Como é que ficou Esse Se corta-bolo Olha só Imagens diferentes Não tem nenhuma imagem Que seja igual Olha Tá vendo? Tô registrado Tô gostado Então é isso aí, gente Então o objetivo Você conseguiu se consagrar Naquele objetivo Você pode mudar O seu objetivo E ir mais além O meu objetivo Era a postura criativa Consegui me satisfazer Dendo a postura criativa Agora tô tentando Galgar mais integral Junto com a sublimação Tô agregando A sublimação E a postura criativa E vou fazer cada dia Cada coisa mais linda Já fiz a vental Já fiz porta-panela quente Já fiz caderneta de vacinação Agora fiz o pobre-bolo Tô fazendo um puxa-saco Com o nomezinho Puxa-saco Só agregando mais coisa A postura criativa Então Você quer? Então me segue Compartilhe Dá like Pergunta o que você quiser E eu respondo todo mundo Gente E diz Não sei o que você tá falando Pra saber Até onde eu tô chegando Tá certo? Então Continue comigo Aqui no ateliê Volta a velagem Vou ficando por aqui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo No coraçãozinho De todas vocês Eu fui Mas eu volto